Fala pessoal, eu sou o Hudson. E eu sou a Ana. Estamos aqui de Marcel, do perfil O Que Fazer Marcel. A gente tá gravando alguns vídeos pra vocês pra compartilhar algumas experiências e algumas dicas aqui de Marcel e também do estado de Alagoas pra vocês. Hoje viemos gravar pra vocês a pré do francês. Aproveitamos pra pegar o pôr do sol aqui e esticar um pouquinho e também conhecer um restaurante que vale super a pena e eu tenho certeza que vocês vão amar. Com certeza, aqui na Praia do Francês tem diversas opções de restaurante, hotel e pousada também. É uma cidadezinha bem estruturada. Só uma dica, se vocês gostarem, quiserem se hospedar, passem aqui duas noites é suficiente pra vocês conhecerem e optem em estar de carro porque vai facilitar muito a vida de vocês. Hoje é uma sexta-feira, estamos indo fazer um rolê diferente por aqui pra quem tem só a metade do dia ou realmente chegou de viagem pela manhã e quer aproveitar a parte da tarde, acho que é super válido, pra Praia do Francês, que dá aula de Marcel, vai dar em média de 25. 30 minutos mais ou menos. O bom é que a rodovia é duplicada, é mais rápido, é mais tranquila a estrada realmente. A casa da gente, estamos de carro pra fazer esse trajeto, esse deslocamento. Porém, o Uber funciona muito bem nesse trajeto aqui, que é entre o município de Marechal e a capital da Lagoza, que é Maceió. Ele tem diversas opções de Uber, táxi também. Então, assim, quem tá de Maceió pra francês é muito mais fácil conseguir um Uber. E pra voltar, eu acho que até umas 7, 7 e meia, aí é tranquilo também. A gente tá vindo a esse horário porque, como a gente vai fazer o pôr do sol, que é um pôr do sol incrível lá na praia. Na minha opinião, um dos velhores aqui do estado. Se você conhecer Ruts, ele sempre vai falar isso pra vocês, que é o melhor pôr do sol. Jantar por lá também, que tem muitos restaurantes. Vocês vão ver que a cidadezinha lá, né, lá na praia do francês, tem uma vibe muito gostosa. E os restaurantes lá acompanham essa vibe também. Então a gente vai aproveitar pra jantar por lá. Por isso que a gente tá preferindo vim de carro. Nesse caso, como a gente tá indicando pra vocês também, ou vim de carro de Uber, porque vocês conseguem com tranquilidade fazer esse roteirinho. Então, pra quem tá vindo aqui pro francês, tá, tem algumas opções de barraca, a gente optou em ficar aqui na Polibaba. Tá, e bem do ladinho dela tem a barraca, a toda do outro. Então, são barracas, né, bem simples, gente, pra estrutura bacana. Diversas opções de carro, cardápio, só que o cardápio dele é muito bom. Inclusive, tá aqui, ó, com caldinho, camarão. Caldinho, né, pra quê? Caldinho, cara, é gigante, imenso. Tem que ficar em barraquinhos, então, de estrutura melhor. Aqui tem outros restaurantes, eu vou empalhar um pouquinho mais à esquerda, pra quem tá olhando o mapa. E tem o canoa. Tem o restaurant de carro, que é muito bom também, a estrutura. Tem tanto na parte da areia, como também na parte dos restaurantes, vale muito a pena. Nós sempre gostamos de ver o pôr do sol quando você vem em direção pro mar, lá dos direitos, tá, que é onde tem a maioria da parte das ondas. Mas, pra quem não quer um mar tão agitado pra tomar banho, vai em direção ao lado esquerdo, olhando pro mar, sempre, né? No lado norte, é o lado mais calmo. Isso. E o lado sul, é o lado mais agitado. A gente tem até uma ficha muito bonita, inclusive, o pôr do sol. Vou deixar aqui também pra vocês. A gente vai capturar e vai postar pra vocês. É, então é isso, preferimos esse lado. Nem, quando vocês chegarem aqui, tem sim um mar mais calmo, e tem um mar mais agitado, ou só aproveitar o pôr do sol, como a gente tá aqui dentro, só esperando o pôr do sol. Deixa. Pra vocês, que aqui, tipo, é um centenho da praia, super meio movimentado, aqui à noite vira tipo uma vilinha gastronômica. ó, e esse é o famoso Hotel Ponta Verde, que fica aqui, de frente pra praia. Agora tá indo em direção ao restaurante Java, pra compartilhar com vocês aqui, sensacional. Andando, porque é super tranquilo, deixando ficar um estacionado. Isso, bem tranquilo por aqui. Mostra a estrutura, sensacional. Eles abrem a partir das 4 horas, não é isso? É, segunda às 6, a partir das 4 horas. Sábados e domingos, a partir de meio-dia. Então valeu a pena, já anota por aí. Inclusive, um jantar, show de bola. Depois dos drinks, a gente já chegou aqui, nossa entradinha. Que é a brusqueta de camarão. No... E aí? Tá cheiroso, né? É. Boa. Gente, vem 3 brusquetas, super bem servidas. Porque assim, os pratos aqui são muito bem servidos. Quero sinceridade. No... E a partir de prova, vai falar o que achou e fica pra você. Muito bom, velho. Desculpa falar do bocachê, mas... Amei o drink. Tá de parabéns. Tá muito bom. Querimos agora o petutini da praia. Que é camarão, polvo, creme de leite fresco, bacon, parmesão. É muito bem servido. Aqui, dentro da adega do Java, a seleção de vinho deles é incrível. Tá um pouco escuro, mas vou ficar mostrando aqui pra vocês, ó. Aqui, vinhos incríveis. Dá pra quem gosta, quem gosta de saborear e degustar um vinho, porque não vai faltar opção. Muito bom. Muito bom. Não é muito doce. Tá na medida certa. Enfim, tá perfeito. Muito, muito bom. Agora eu já sei, porque é o carro-chefe aqui. E por aqui, o nosso fim em Serra, que está indo de bucho cheio do Java. A gente já tinha vindo outra vez aqui no Java e foi sensacional, a experiência incrível. E mais uma vez, a gente conseguiu ser surpreendido com as implicações, as sugestões que a casa entregou aqui, que é muito bom. Espero que vocês tenham gostado também. É sensacional. A estrutura é muito boa e o cartaz dele é incrível. É, e bem barato também. Acho que é um preço bem justo pra o que eles entregam. Espero que se vocês tenham gostado do vídeo... É, acredito, é clichê, mas curta, comenta, compartilha aí com os amigos, beleza? Valeu, pessoal. Valeu, pessoal.